Hahahaha Oh wow Chorra Agora tu é Liloé não sabe É a minha vez A minha nome é Liloé E ok Não me rodea mal você 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 Você Não me rodea mal você Mas será que você não está velho Luanda Angola Até foi Desculpa me sorri como eu acabei de comer agora Até pai profeta Falou de Liloé de Angola Essa aqui é a dança de ouro Do Liloé de melhor música de Moçambique Dança de ouro Dança de ouro Até faro Dança que ele dança ali de ouro Então é assim Respeta o sucesso divino Ele de novo mamabuzou number one Todos músicos Têm que aceitar Dessa vez aqui Vou morder Cada pessoa Até lá na cara Tem muitas letras Turma Calace A família Não me rodea mal você Não me rodea mal você Você Não me rodea mal você 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 Não me rodea mal 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 você Não me rodea mal você Você Não me rodea mal você Você E outra coisa é assim Aqui em Moçambique Há um problema sim Músico entre músico Gostamos foi de um ver o outro A ter uma nova vida Pior você Comer bem Já provocou Vestir a forma que eu vesti Já provocou Mas esse tipo de pessoa Que tá me perseguindo a minha life Vai no distrito Se a próxima não pode repetir Para os Aos outros Você Me aceita Não me rodea mal você Votê 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 que se nam por lá, my name is Lil Wayne Agora tu aqui no mo' puto do las placas Ya basta tio Thank you very much Agora vou te acertar se aqui Ve a se, ve a se, ve a se, ve a se, ve a se Ar, ar, ar Ve a se, ve a se, ve a se, ve a se Arras, arras No mir你好 é mali vous se Ā na fós eh No mir你好 é mali vous se Ā na fós eh Nu mir你好 é mali vous se Ā na fós eh No mir fala mali vous se Você, 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 não me olha mal Você, 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 não me olha mal Você, você, eu não sei